Fala Zezé, tranquilo cara? Fala você também que achou que o Thiago Neves tava acabado pro futebol. O jogador na verdade tá prestes a ser anunciado por um grande clube da Série A. E você não vai acreditar quando eu te contar pra onde que o jogador tá voltando. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Tiago Neves Augusto, mais conhecido apenas como Tiago Neves, nasceu em Curitiba em fevereiro de 1985. E o Tiago Neves subiu pros profissionais em 2004. Porém, foi no ano seguinte que passou a atuar na equipe profissional do Paraná, seu clube de coração, chegando a figurar entre os melhores jogadores do futebol no campeonato estadual. E naquela temporada ele já apresentava bastante problema de disciplina. Tanto que em novembro, acabou afastado da equipe depois de chegar atrasado no treinamento. O Tiago Neves se transferiu pro Fluminense no início de 2007. Ele chegou no clube pra ser apenas uma peça de reposição. Ele ajudou na campanha do título da Copa do Brasil, onde se destacou ao entrar no decorrer dos jogos. O principal obstáculo pra ele ser titular daquele Fluminense tinha um nome. Carlos Alberto, que era a principal contratação do Fru pra aquela temporada. Logo após o título da Copa do Brasil, o Carlos Alberto se transferiu pro Wetter Bremen da Alemanha, e o Tiago Neves ganhou mais chances de mostrar o seu verdadeiro futebol. Pelo talento do Tiago Neves, não demorou muito pra que ele também fosse pro futebol europeu. Ele acertou com o Hamburgo da Alemanha. O Tiago Neves passou por Fluminense outras duas vezes, jogou no Flamengo, no Oriente Médio e no Cruzeiro, onde empilhou troféus. Foi no Cruzeiro, no entanto, que as coisas também começaram a dar errada pro Tiago Neves. Que acabou virando pivô de discussões com o treinador Rogério Senne, depois também como um dos principais responsáveis em campo pela péssima campanha que levou o gigante brasileiro pra Série B pela primeira vez na história do Cruzeiro. Vê se você não consegue, pelo menos, pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira. Que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, pra ganhar jogo. É uma motivação a mais pra gente, cara. Seja acertar o salário aí, e aí você não precisa arrumar uma premiação pra ganhar o jogo. Porque a obrigação é não cegar esse jogo, tá louco? Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira, tentar acertar aqueles, esses 60% que tá atrasado do salário. Ao deixar o Cruzeiro, ele teve uma passagem curta e conturbada no Grêmio, depois foi pro esporte, e apesar de ter vivido um bom começo, acabou saindo também pela porta dos fundos do esporte. É fato que depois daí, o Tiago não conseguiu acertar com outro clube, mas se manteve treinando pra manter a boa forma. O seu nome foi ventilado tanto no Paissandu, quanto também no Paraná, mas nenhuma das opções acabou dando certo pro Tiago, não. Como dissemos no começo do vídeo, apesar de ter diversos problemas extra-campo, ninguém contesta o talento do Tiago Neves dentro dos gramados, não é mesmo? O Tiago Neves já tá com 37 anos, e muitos acharam que ele tinha acabado pro futebol. Mas, na verdade, o Tiago tá perto de acertar com um gigante da Série A, onde ele já foi muito feliz. O Fluminense, o Flu, tricolor carioca. As informações da imprensa, mais precisamente no site Goal, são justamente que o jogador aguarda as eleições no Fluminense, pra depois assinar na próxima temporada e se despedir em grande estilo do futebol. O Fluminense analisa ou um contrato de produtividade pro primeiro semestre, ou até apenas um jogo de despedida pelo clube. Não dá pra dizer que a torcida ficou exatamente feliz, pelo menos pela internet. Porém, é bom lembrar que esse contrato pode sim animar o Tiago Neves e ele voltar a jogar muita bola. E isso pode resultar em bons resultados pro futebol do Fluminense, e aí sim, com certeza a torcida vai ficar feliz. Mas e você, o que acha do Tiago Neves no Fluminense? Fala aí, Zezé... Ops, quer dizer, deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau! Tchau!